Só tem um jeito de eu te esquecer E mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Eu me enganei por ter pensado que sabia demais Ah, perdi você e hoje eu vejo que eu não fui capaz Agora estou aqui pra te pedir perdão De volta, por favor, você quem tem razão A vida ensina aquele que quer ser diferente Sozinho, sem você, agora eu aprendi Que depende de mim pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo pra te ter novamente Vou lhe mostrar que eu mudei Volta pra mim, tente outra vez Tira de ti mágoas que nos deixa ausente Vou esperar, não cansarei Eu sinto inveja, hoje eu sei Nem todo sim, nem todo não é pra sempre Só tem um jeito de eu te esquecer Mas se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Vou te mostrar que eu mudei Volta pra mim, volta pra mim Volta pra mim, tente outra vez Tira de ti mágoas que nos deixa ausente Vou esperar, não cansarei Eu sinto e vejo, hoje eu sei Nem todo sim, nem todo não é pra sempre Só tem um jeito de eu te esquecer Mas se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Só tem um jeito de eu te esquecer Mas se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Tchau